E aí pessoal, aqui quem fala é o MobX trazendo pra vocês mais um vídeo Bom pessoal, estamos de volta com vídeos da nossa série Mas logo logo eu vou pedindo pra vocês deixarem o like, se inscreverem, compartilharem o vídeo nas nossas redes sociais Porque ela ajuda muito a gente E se caso vocês conheçam o Resende ou o EduCoffee, comentem aí que eu quero participar da Bracknell Mas né, vamos lá, a gente vai ver uns negócios Tá, sempre quis participar da Bracknell Tá, mas vamos ver A textura de hoje vai ser Vamos dar uma olhada aqui A Marcos Peck e a A Kuki V2 É bem da hora essa textura e espero que vocês gostem Então vamos pra primeira que é A A Marcos Peck E a gente vai colocar ela Já vai carregar aqui certinho E a gente vai ver Pronto Aqui tem os itens, é Bem bonitinho, né Tem alguns que tipo não muda nada Mas tem alguns sim Mano, ainda brilho vermelho Tá, mas vai Aqui Texturas Tudo aqui, ó Dá um tempinho aqui pra vocês dar uma olhada Ou se vocês quiserem também Galera É Eu vou É Segue É Faça todas as texturas Se você achar interessante E É E Não, galera Esqueci E Testem aí Vê como que ficou direitinho pra vocês aí Se Ficou bem certinho aí, ó Aqui as espadas, né Eu vou mostrar pra vocês Tudo aqui Aqui a armadura De couro De ouro De shine De ferro E de diamante A de diamante é toda vermelha, mano Tá Então, galera Eu tava querendo, né Fazer um negócio lá Eu vou ver se eu dou então Contrada Porque, né Ah Galera, é porque tipo Se eu ficar assim Eu não sou muito Né É bom Deixar Mas vamos encampar uma tolinha aqui Com sharpness Pegar aqui rapidinho Uma bigorra, né Uma bigorra, né Pra também Sharpness, sharpness, sharpness Ou afiada Afiação Aqui é a afiação Deixa eu ver aqui, ó Bigorra, né Também saiu outro vídeo Dessa Dessa série, né E esse aqui vai ser o terceiro Tudo em seguida Aqui, ó E eu vou abaixar aqui um pouquinho O som, né Porque tá bastante alto Colocar a espadinha E colocar Mod Iron Chega Pronto Vamos spawnar um bicho Qualquer Deixa eu só tirar Essa bigorna Aqui Deixa eu só spawnar Um bicho Qualquer Aqui O Enderman Só que a gente tem que dar Tá no pacífico Tá Vamos lá Também deixar aqui Não, não Aqui, ó E o Enderman Tem olho vermelho Pra vocês poderem ver E o cachorro lá Tira Mão Ó Ó Ó Bota no Barra Time 7 Nossa 7 19 Remew Vou deixar de noite aqui E vou matar Esse Enderman Caso ele não esteja aparecendo aqui Fazendo teste Pórticos de chapter Mas eu queria tirar um erro Pra mostrar Que tá muito forte Essa espada Peraí Acho que é o tempo Vamos deixar de dia Vai Pegar aqui logo O Creeper Não Que foi Porque daí Foi colocando Coisa errada Creeper Ou Zombie Vamo lá Mobs Mobs Tem nada aqui Tô louco, mano Tem a entrada A outra aqui Basta Time 7 Zero E deixa eu colocar no pacífico E vou usar de novo Pacífico E fácil Boa Agora vamos spawnar Com o Zombie Pigmin Aqui ó Que é a partícula De Sharpness Né Deixa eu dar um a dois Aqui ó A partícula de Sharpness Aqui é a partícula De crítico Deixa eu ver se Se é encantamento Não É encantamento Só que tá crítico Então galera Vocês viram aí É azul A partícula Bem focada em azul Parece essa textura Como vocês podem ver É bem Bem bonitinha Vamos testar as poções Agora Agora a poção De Peraí As poções De Velocidade Força Deixa eu ver Ó É bem bonitinha Essa é tipo Aqueles negócios de fumaça Aqui é de De Fire resistence E aqui A de Dana É pretana também Bom Vamos pra próxima Que é bem Ah é Peraí Espera aí Que esse vai ser legal Vou colocar aqui As armaduras Aqui né É Mais ou menos Acho que é tudo igual Não Muda um pouco Muda um pouco Sim a textura Da armadura Aqui é Só colocando aqui Pra vocês Dar uma olhada Ou se vocês quiserem Também Vocês dão Com uma Olhada mais Calma Não precisa olhar Correndo aqui Então vamos pra próxima Que é A A A Cookie V2 Vamos colocar ela aqui Vamos tirar a Marcos Pack E Vambora Vocês podem ver Os itens Já Bem bonitinho Tem algumas coisas Que não muda Só esse diamante Que ficou bem azulzinho Bem bonitinho Aqui Mas o resto Dos minérios Não ficou Essa perla do fim Tá bem Essa fez parte Da textura Ah é Galera Galera Pera aí Depois eu mostro No final do vídeo Tá aqui ó Vocês olhem Com mais calma Aqui ó Olha também Com mais calma E aqui São as armaduras Tem E tem tipo Nossa senhora Mano Que armadura de chá Estranha Mano Vamos ver Os danos de sharpness E Crítico Olha Tá não Fácil Fácil Ah 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 O zombie O zombie pigme Tá O dano de sharpness É Verde E vamos ver O dano de crítico Aqui rapidinho Deixa eu pegar aqui O dano de crítico É verde também É galera Bem maneirinha Aqui ó Espero que vocês Gostem Dessas texturas Aqui Se eu for Não demora Mas É bem bonitinha Pra vocês aí Colocarem E essa textura É textura normal Não é Textura de leve Quer dizer Eu acho Que é textura leve Tá Esqueci Eu esqueci Aqui Aqui são as partículas De Para resistência Quer dizer De De Velocidade Aqui são Partículas De força Partícula De Para resistência Para resistência Força e velocidade Tá Aqui A de De dano Mas Tipo Ficou bem bonitinha Eu acho que eu vou Ficar com ela Aqui no meu minecraft Agora eu vou testar As armaduras Acabei testa Aqui ó Aqui ó Tô de vendo Fica bem bonitinha Tem um contraste Um desenho Mais Simples Aqui também Fica bem legal Podem dar uma olhada Mais com calma Porque Eu tô com pressa Aqui né Porque se demorar muito O vídeo Fica longo Aí demora Pra render De visualizar E tudo Aqui também ó A de ferro É meio cinza Cinza cor bosta Aqui diamante Mano Essa de diamante Ficou top Velho Ficou top Tá Mas eu vou colocar Só a textura Aqui Vou voltar Com a textura Rapidinho Vou voltar Com essa textura Aqui A marco Speck Que Que por quê Porque Só pra mostrar O dano de crítica Do arco Acabei esquecendo Aqui o dano de crítica Do arco É esse aqui ó Aí fica até vermelhinho Ali ó Quando for atirar Aí ó É um Um xizinho Eu acho É Não É uma cruzinha De cura Agora vamos pra Vamos voltar Pra aquela textura Mano Eu baixei Uma outra textura Só que acabou Tipo O que eu posso dizer Galera Vamos só dar uma olhada Aqui Não Acabou não aparecendo Aqui no Minecraft Aí eu vou dar uma olhada Aí eu trago No próximo vídeo Se eu conseguir Dar a vela Aqui a Partícula De crítico Da flecha É uma estrelinha Mas Tipo É bem simples Eu gosto Bem Bastante Dessas coisas Bom Mas galera Eu espero que vocês Tenham gostado De coração Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Legal E Bom Essa aqui Foi o terceiro Episódio Hoje De Móveis Nas texturas Aí lembrei o nome Da série Tá Aqui Lembrei aqui O nome da série E talvez Talvez Traga Mais séries Novas Que eu faço Aqui Mas a de textura Vai continuar Deixa nos comentários Deixa seu like A sua visualização Que é bastante importante Deixa o like Favoritos gostaram muito Comente o que acharam Valeu Falou Mas antes Deixa o seu Falou um negocinho Se inscreva no canal Que é bem Bem importante E se esqueça de falar Um negocinho Né galera Ó Aqui na textura Você abre aqui Tipo um negócio E pode estar Algum Coisa mais sério Ficou da hora Não Se você deve mostrar Essas outras coisas Mas Ficou bem da horinha Espero que vocês Gostem dessa textura Então Deixa o like Compartilha Se inscreve E valeu Falou E Tchau galera Fui